Música 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 Bora então Shinora Bora Pessoal Depois de bastante tempo vamos trazer um ATS Para o canal em Eu com muitas barbeiragens Mas faz parte Eu também com barres Ah mas perto de mim Música Ai já fica difícil Música O louco Olha o trem passando que da hora Música Então acho que o vídeo vai ser feito em umas duas ou três partes Música Música Nome para João Nossa, meu João, deu uma travada agora muito louca Seu rádio tá no 19, tá né? Você tava ouvindo eu? Tá Nossa, você corre tanto Só espera bicho Tá andando no limite da rodovina Deixa eu mudar aqui o negócio Você tá 89? Aham Caramba Não, eu não tô mais Eu tô abaixo do limite, tá ligado? Só 50 por hora aqui 50? Uhum Caramba eu tô indo a 79, 80 Tá daí Se vem outro player dali, nós batia nele Se quiser for passar Não, pode ir De boa Na cagada conseguimos pegar a mesma carga Mesma cidade Pois é, né? Tratorzão Minha empresa pra carregar É Deve ser a mesma pra descarregar também Ah, com certeza, nós conseguimos bugar Uma vez em cada um bilhão Uma vez em cada um bilhão Nossa, quanto tempo que nós joga isso? Primeira vez que consegue pegar assim? Uhum Bem antes Os trator aí do ladinho de estrada Eu lembro quando ele jogou e eu passei lá no barranco, lembra? Teve que voltar lá atrás Era o local da época O senhor de noite jogando isso aqui dá até sonda, véi Dá sonda e daí que eu ia falar agora, véi Vire à direita Nossa, eu reduzi foi logo Quase arranquei o motor do caminhão Nossa, véi Eu me sinto tanto no... Naquela série dos Estados Unidos jogando a meta de tudo, véi Ah, aquela série é da hora, né véi Naquelas estradas mortais, estradas da morte lá, mano Muito massa Falando nisso, nós temos que trazer estradas mortais no Spring Tires Eu amei, véi Eu amei, véi Ué, pode acelerar igual o bicho de novo, né? É Você já sumiu pra mim Acabou Se jogasse Se pudesse jogar com os mods louco era top, hein? Aham Tem uns mods aí pra... Que tem como jogar no multiplayer, mas... É tudo meio... Porqueira, tá ligado? Aham Você passando ali em cima Aham Ih, eu acho que eu peguei a carga ali Aham Aham Eita porra Não pegou não, nem fez dano, nada Às vezes pegou e não danificou Aham Menos mal Aham Ó o cara bicho, comprou dois tratorzão top, hein? Pois é, né? Não sei como nenhum player ainda, né? Passou pela gente Uhum Esse servidor aqui, ele é mais... Tem menos player, mas o ping dele é melhor Pra quem tem internet de pobre igual eu E eu Deixa eu abaixar meu farol pra não te atrapalhar aí Ele tá pegando em mim aqui, não Vou pegar radar se me dar um toque E que não vai ter radar não Meu medo é de você frear aí Vai, começa a reduzir Ali na frente vai direita de novo É, eu tô olhando ali Ih, fechou Ainda passei E quem disse que eu vou parar depois roubar o meu caminhão? Tá parecendo o circo santo agora, carai Pô caramba, eu querendo sair com o caminhão, caminhão em neutra, velho Hahahaha Tô indo na lenta aqui, esperando assim Ah, meu caminhão Ah, meu caminhão parece que não anda essa bexiga Ah, meu caminhão parece que não anda essa bexiga Ah, meu caminhão parece que não anda essa bexiga Ainda é 85 por hora Mas eu tô vendo, sei lá na frente Olha o cê freando Olha o cê freando Olha o cê freando Olha o cê freando Eu tô com... com controle aqui com... com... com espaço E eu tô tomate bem Ah Difícil agora vai ser eu, companheira. Mentira. Tem radar. E aí já na escola. Deixa eu segurar. O ferrou. Opa, não, não ferrou não. Ixi, tem hora que dá umas travadas o jogo. Tô rindo, moço. Tá a quantos aí? 120. O meu tá subindo a 132. KM, tá dando KM aqui, ó. O ponteiro já tá colado lá embaixo. Pô, esses dias eu te moto, velho. Eu tava a 140. O caminhão me ultrapassou, velho. Cê é louco. Vem, chinora. Tava na descida? Hã? É. Cê não sai da frente aí passa por cima. Olha o bicho, velho. E passa mesmo. Ou fica buzinando, rapaz. Cê é louco. Aquele trem buzinal cê cai só de medo. Só de susto, né? Só de susto, né? É igual eles falam, né? Na subida paciência e na descida da licença. E é bem assim mesmo, pê. Se dá uma segurada, é que cê sumiu. Tô nem vendo cê no meu retrovisor, nem olhando pra cá. Mantenho... Mantenho 120 aí, e daqui a pouco eu chego. Beleza. Que raiva dessa travadinha, velho. É porque cê tá gravando. É. Eu já amo essa atualização do Shadowplay aí do GeForce. Beleza. E aí, Bicho. Dá para acelerar essa habilidade aí de pessoal. Cê tá vendo que o farol tá desligado, né? Acelerar, cê não tá... A, cê tá vendo que o farol tá desligado, né? Hehehe. Ah lá. Ah! O cara pede para esperar e depois vai lá e pá. Pode vir, pode entrar. Ihuuu. Vamos até bater, até bater. É. Tem um posto, eu estou fazendo um próximo posto, mas tem que parar na rodovia, né? Tem um aqui, mas está lá na outra mão, mas já tem que entrar e manovrar, pega o próximo da frente. Próximo posto aí que vem. Próximo, é loucão, né, fazendo viagem com tudo desligado, caminhão. Já, já, os, os COP e V. Ó o caminhão, Viní. Ó os planes. Ô loucão, abri. Fiquei até envergonhado, velho. Moutinha. Mais uma pacota. Eu deixei as multas até desabilitadas. Uhum. Eu vou colocar o bichão colando aí. Aí ó, vai ter um cara aí na frente, né? Você tem que jogar para esquerda agora. Vamos fazer a ultrapassagem dele Se ele não fechar a nós, tá bom O cara deve falar, caramba, o cara passou a milhão Só ouvir as marchas Eu ia usar o freio motor e abaixar o eixo Como você está, amigos? Ele está com o meu CP, over E, take it easy, isso foi treinado, boys Uhum, gente, senta lá Yes, yes, yes Eu nem sei o que ele falou, é alguma coisa boa, isso Seus boys olas Seus boys olas Ah, o que que eu quero pro American Truck aqui Porque eu fico jogando pra carai, mano Se eles botarem a Volvo, mano Se eles botarem a Volvo, acabou, velho Haha Não precisa de mais nada, não Botar aqueles outros caminhões da Volvo lá, aqueles é top Vamos ver a... Eita, a entrada aí, ó Uhum Bom pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui, essa parte, e a gente vai continuar a parte 2, beleza? Então aí é só aguardarem, que a parte 2 logo, logo sai Então é isso aí, valeu Vamos lá Tchau 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 Tchau